O lutador de MMA, Felipe Cabocão, morreu na manhã desta última segunda-feira, dia 1º de maio, no Rio de Janeiro, aos seus 29 anos de idade. O atleta foi atropelado por um ônibus na Avenida das Américas, em Guaratiba, na zona oeste da cidade, quando retornava de um treino. E segundo Rodrigo Babi, treinador de Cabocão, o lutador foi prontamente atendido pelo corpo de bombeiros e transportado para o Hospital Rocha Faria, em Campo Grande. Porém, ele estava em estado grave e não resistiu aos ferimentos, vindo a falecer ainda ao caminho do hospital. Uma notícia muito triste para os fãs de luta e também do MMA.